Olá pessoas, é mais um vídeo aqui no canal Rapeiro da Vida, eu sou o Jukai. O vídeo de hoje é um FD, um mangá. O mangá da vez é Dororo, de 4 edições da New Pop. Esse mangá aqui, mostrar pra vocês a imagem do que eu tô falando, ele tá emplastificado de novo. Eu gosto de pôr plástico mesmo, porque o plástico deve ter todo do lado. O plástico original era uma porcaria e eu não tenho outros pra pôr. Mas eu mantenho, né, porque eu sou um colecionador meio idiota. Meio não, completamente. Então, isso aqui é o volume 1. Esse aqui é o volume 2, esse aqui o plástico não tá tão deteriorado. Dá uma mão aqui, vamos ver melhor. Com o nosso querido Dororo na capa. Ou Dorobô. Esse é o volume 3, cara. Mouse aí. É o volume 4. Esse aqui era o 4. Nossa, tô viajando, tô fazendo o contrário. Perdão. Então, o volume 2. Agora, certo. Não é, não faz mal. 4, 3, 2, 1. É a mesma coisa. Esse é o 2. E o 4, que tava todo zoado. O plástico. A estrutura é mais ou menos a mesma, então tá tranquilo. E essa é a capa do 1. O volume 1. Então, New Pop. Ótimo cadernação. Realmente, eu elogio demais a New Pop. Ela faz uns trabalhos geniais. Assim, cara, eu adoro New Pop. Deixa eu dar uma olhada mais uma vez. New Pop mata pau, cara. Melhor editor de encadernação brasileira que tem. Então, número 1, número 2. Seu 4. Deixa eu arrumar. Número 3, seu 2. É, bora lá então. Que eu vou falar desse mangá aqui. Então, Dororo conta a história do Hyakimaru e do próprio Dororo. O protagonista. E o Hyakimaru que também é o protagonista, mas é um protagonista que vai meio que carregado pelo carisma de Dororo. Que é a história do Hyakimaru. Que é um cara que... O pai. O nome do pai tá aqui. Eu vou gravar uma anima disso pra vocês dele também. Senão, me embanana um pouco. O pai dele é o Daigo. O Daigo resolveu um belo dia. Que ele era ambicioso. Que valia a pena fazer um pacto com um demônio. Em vez de fazer um pacto com um demônio só, ele fez com 46. E a cada um deles ele deu uma parte do filho dele que ia nascer. Tava na barriga da mulher dele. A mulher dele é a Nukata. Nukata. Ele falou assim. Ah, vendo pra você meu filho que vai nascer. Tô rifando ele aqui. Ele é composto de várias partes. Ele é um ser humano inteiro. Peguem a que vocês acharem melhor e pega lá. Aí ele nasceu. De fato, que nasceu o Hyakimaru. Nasceu sim 48 partes. Quais as partes? Não tenho a mínima ideia. As básicas que a gente pode reconhecer. Abraço, perna, olho, orelha, nariz. E outras que a gente não sabe. Pele também. Coluna. Ele é sem coluna. Não sei quais partes do osso ou quais órgãos ele tem. Como ele ficou vivo. É tudo fantasia. O nosso querido Tezuka. Osamo Tezuka. O pai do mangá. Não é uma pessoa que faz roteiro muito detalhado. Então... Nasceu. Viveu. Fantasia. Ok. Qual a do mangá? A do mangá é mostrar o Hyakimaru resgatando as partes do corpo dele. Só que não. Porque ele resgata três ou quatro. Ele bate em três ou quatro demônios no mangá inteiro. O mangá, ele já fala de agora. Ele é um projeto abortado. O Tezuka. Tava numa vibe. Pra criar o mangá. Porque tava trabalhando com yokais. Falou. Vou criar um mangá. Esse cara que fez o mangá de yokai. Quero fazer também. Não lembro quem. Era uma referência contemporânea dele. Ele falou. Vou fazer. E fez. Ele fez um plot com uma premissa. Brutal. Extremamente interessante. E com personagens extremamente violentos. Assim. É um cenário brutalíssimo. É muito guerra civil japonesa. Morre. Gente. Pra toda. Canto. Toda hora. Tirando esse cara que eu não conheço. O que ele tá fazendo aqui? Enfim. Acho que é o próprio. O easter egg. Não é que sei lá. Enfim. Assim. É pesado. É um mangá pesado. É complicado até de pensar. Por quê? O cara perdeu 48 partes do corpo. Eu não sei como. Aí tem o macete. Aí ele não consegue falar. Porque ele não tem garganta. Não tem voz. Ele fala com a mente. Ele faz telepatia. Ryakimaru é um telepata. Por que sim? O que aconteceu com o Ryakimaru? Ele foi largado num rio. Ele desceu o rio na bacia. A mãe dele não queria largar ele. Mas o pai forçou. Ele foi encontrado por um médico. O médico em questão é o Jukai. Esse médico criou próteses pro Ryakimaru conseguir andar. Se locomover. Ele fingiu. Fez o tipo de uma... Um rosto pra ele. De gesso. Ele trabalha com gesso e madeira. Fez um negócio bacana. O Ryakimaru é um marionete. Ele é um pinóquio da vida. Ele é um homem de madeira. E tem várias partes do corpo que são falsas. E aí ele começa a jornada dele. Inicialmente vivendo com o Jukai ali. Só que o Jukai no mangá fica morrendo de medo do Ryakimaru. Porque ele traz Jukai e entidades. E num belo dia ele manda o Ryakimaru pra aventura. Vai lá. Se vira. Tipo isso. Assim. A estrutura narrativa do mangá é brutal. Assim. Todos os personagens são muito secos. O Ryakimaru ele não é um herói. Ele não salva pessoas. Ele salva sem querer. Ele é um cara que vive. E vai andando no meio do nada assim. Do conflito militar. Do cenário. Ele vai andando de acordo com as suas tendências. Ele sente Jukais. Mas ele não caça Jukais. Ele topa com Jukais. Se matar Jukais. Beleza. Se não matar também. Beleza. Ele tá vivenciando a vida dele. Como um andarilho. Ponto final. E é isso que ele faz. É totalmente diferente do anime. O anime ele tem densidade. O mangá não. O mangá ele é seco. Muito seco. Entendeu? Tem outras versões. Que essa aqui é uma versão nova. Que estão lançando aqui desde 2008. Eu não sei. Não conheço. Não sei. É uma readaptação. Não sei se vai terminar a história. Porque o Tezuka mesmo fala. Ah. Fiquei entediado. Não vou terminar não. Vou terminar de qualquer jeito. Ele ficou puto com o trabalho dele. Falei. Ah. Vou partir pra outra. E ele foi embora mesmo. Ele larga o mangá descontinuado. Ele matou. O que? Cinco. Seis demônios. Máximo. Ele encontra seis demônios. Seis yokais diferentes no decorrer do mangá inteiro. Aí o Tezuka fica entediado. E fala. Deixa quieto. Aí lá. Termina o desfecho dele com o pai dele. E vai embora. Assim. É. Sem dar muito spoiler. É isso. Tipo. Caramba. Tezuka. O que você tem na cabeça. Largou o negócio no meio. E é bom cara. É bom por quê? Porque é pesado pra caramba. Esse sonário é denso. Esses personagens são grandes coisas. Mas. Tem esse aqui também. Que eu não sei. É um anime que foi lançado lá. Né. O primeiro anime de TV. De 26 também. Não sei. Não vi. Não conheço. Não tenho nenhuma ideia. Não sei. Até onde adapta. O que que adapta. E aqui tem um especial. Que foi lançado também na época lá. Que eu também não sei o que que é. Mas é um especial de animação. E aqui. O famosíssimo. E contemporâneo. Anime. Dororo. Recente. Remake. Remake. Da série. Ele é praticamente a mesma coisa que o mangá. Tem os mesmos arcos. O mangá. Ele tem o arco. Dessa menina que é a Mio. Que é uma menina que se prostitui. Pra manter uma. Tipo de um templo. Com um monte de. Crianças. Orphans de guerra. Orphans de guerra. Só que multilada. Sem braço. Sem perna. Tudo fodido. E a Mio. É a única que não tem. Que tem todos os membros. Mas ela se prostitui. Aí tem o Reakimaru no mangá. Encontrando ela. Fazendo um par romântico. Do nada. E do nada. Ela morre. E é bem diferente. Como ela morre. Ou como. É tudo muito rápido. Muito rápido. O mangá é ruxado. Pá cacete. É tipo. É pá. 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 Aí vai lá o Reakimaru. Encontra ela. Depois ela genocida a galera que matou ela. Os samurais que. Pra quem ela se prostitui. Que nem no anime. Igualzinho o anime. E é bem isso assim. E. Como ele aprende a arte de espada. Aprende com o Biwamaru. Biwamaru é aquele velho cego. Que. Anda com uma biwa. Que é um instrumento musical. E uma espada embutida dentro do instrumento musical. Ele é um samurai. Ele é um guerreiro. Tipo. Não lembro o nome do. Jatoishi. Acho que era o nome do guerreiro cego. Lá de um filme que alguma vez. É tipo isso. O cara que é cego e luta. Ele que ensina no mangá. As artes de esgrima. Pro Reakimaru. O Reakimaru. Ele simplesmente fugia dos yokais. O pai dele. O Jukai. O pai adotivo dele. O Jukai. Instalou na mão dele. Duas espadas. Dentro dos braços. Os braços assim. Tipo. Nos toquinhos. Duas lâminas. E ele se vira com essas lâminas. Pra vencer os yokais. Ele sente os yokais. Pela mente. Porque ele enxerga com os olhos da mente. Com os olhos da alma. É um tanto ok. É fantasia pura. É interessante. Conforme ele vai ganhando os sentidos de volta. Eu acho que ele começa a parar. De ter essa afinidade. Com a. Digamos. Energias. Da existência. Dos fluxos de energia do mundo. Não sei. Não tenho a mínima ideia. Não é trabalhado isso. Nem no anime. Nem no mangá. Mas no mangá é o seguinte. Ele cai pra aventura. Ele encontra Dororo. Dororo quem é? Dororo é só um ladrão. Ponto final. É um ladrão. Extremamente divertido e carismático. Ponto final. Tanto no mangá quanto no anime. Ele é só. Não. No anime é mais do que isso. Mas no mangá é só isso. É bem raso mesmo. É um mangá muito. Muito. Como é a palavra? É. Embrionário. Muito embrionário. Ele é muito. Estranho. Eu não sou grande fã do Tezuka. Ele pode ser o deus do mangá. Ou o que seja. Ele pode ter feito 3 mil páginas. Mas eu acho as histórias dele com ótimas premissas. Ótimas ideias e execuções muito pífias. As execuções dos mangás do nosso querido Tezuka são horríveis. Ele não é bom em fazer narração complexa. Ele não é bom em criar contextos bem elaborados. Ou bem encadeados. Com muitos ganchos e conflitos. Fica tudo nas coxas. O mangá inteiro. Estou falando do mangá, não do anime. Mas o mangá inteiro fica muito nas coxas. Os arcos. Tem arco de todos os... Vários arcos do anime são os mesmos arcos do mangá. Tem o arco do cavalo que é incorporado com o Neo-Kai. E protege a cria. Tem o arco do irmão do Hiakimaru que caça ele. No mangá o irmão dele morre rapidinho. Leva um pau do Hiakimaru. E ele nem sente nada. Ah meu irmão tá. Mas é foda-se morreu. É só isso cara. O mangá é bem assim cara. É bem dois pés no peito. Não tá nem aí. É muito responsável. Aí tem o arco da família do Dororo. Da mãe dele que pegava água fervente com a mão pra alimentar o menino. O pai dele que era um ladrão. Que era um camponês que virou um ladrão. O porquê tem o mapa nas costas do Dororo. O Dororo tanto no anime quanto no mangá é mulher. É menina. Não é diferente. É a mesma coisa. É só que ele se veste de menino. Foi criado como menino e se sente como menino. Mas é menina. E tem um machismo básico no último volume. Que é o Hiakimaru falando que o Dororo tem que se vestir e falar como mulher logo. Se tornar uma mulher. Mas é. Pra época faz sentido. Então tudo bem. E o Tezuka é cheio de preconceito. A gente sabe disso. Mas voltando. Então tem esses arcos aqui. É muito, mas muito mal desenvolvido a relação do Hiakimaru com a família. É muito mal desenvolvido a relação do desfecho do Dororo. No mangá é bem nas coxas. Tem o arco do tubarão. Que é os dois tubarões e o Kais. Tem vários arcos. Que são capítulos no caso. E vai indo assim. Vai apresentando vários personagens. Vai desenvolvendo esses personagens. O Biowamaru é muito nas coxas no mangá. Não tem nem graça. O Jukai. Depois que abandonou o filho dele. Ele não aparece mais. Tipo. Tchau. Vai embora. Já era. A mãe no Inokata do Hiakimaru. Ela é só uma moça trágica. Impotente. Frente a monarquia. Que abandonou o filho. O Daigo. Que é o pai dele. É só um lazarento desgraçado mesmo. Não tem muito o que falar. E ambicioso. E que quer... Fica bem ambíguo a relação dele com o Hiakimaru. Porque tem um momento lá que ele quer recrutar o filho. Pra ser um militar dele. E tem os conflitos dos guerras civis ali. Dos lords e dos yokais. E é uma bagunça. É cada capítulo apresentando uma história fechada. Do Dororo. Principalmente do Dororo. Porque o Dororo leva nas costas. O Hiakimaru no mangá é muito estranho a personalidade dele. Eu não diria nem que ele é agradável. Eu diria que ele é... Meio caricato. Muito caricato. Muito genérico. Ele não tem densidades psicológicas grandes. Ele tem conflitos mal resolvidos. Eu acho o anime infinitamente superior ao mangá. A nova versão que eu vi. Que é de dois mil e pouco. Que é de 2009. O mangá novo de 2008 eu não sei. Não conheço. Eu acho que a estrutura narrativa do anime. Com certeza é muito superior. A dramaticidade é muito superior. Mas o mangá esse é um mangá da hora pela atmosfera. Da hora pela premissa. Muito legal essa premissa. Os arcos não são ruins. Mas são arcos bem meia boca. Tem alguns arcos onde tem yokais que são gente boa. E a maioria dos yokais não é gente boa. Tem o arco da estátua de Buda. Que finge ser yokai para roubar a roça das pessoas. Tem o arco da... De um cara que casou com o yokai. E aqui o yokai ganou ele. E é dito que ela queria fazer uma colônia de yokais. É manipulado e tal. Ela manipulava todo mundo no geral lá. O Hiakimaru e o Dororo são sempre expulsos. E abandonados pelas vilas. Todos os villagers nesse mangá são nojentos. Eles expulsam o Hiakimaru toda vez que ele salva eles. E é ridículo assim. É genocídio e morte para todo mundo é lado. É protagonista. E protagonista no sentido de protagonista do instante. Do capítulo. Do momento. Sendo assassinado a tempo inteiro. Toda hora a gente morre. Morre criança. Morre mulher. Morre velho. É assim. É brutal. É brutalíssimo. É um mangá brutalíssimo. Até mais do que deveria. Não é shonen. Ele é completamente sem nem. Tanto é que o próprio Tezuka fala no momento lá. Acho que no fim do mangá foi sem querer. Era para fazer um shonen. E virou um negócio muito pesado. E é muito pesado mesmo. Então é bem gore. É bem trágico. Tem essa aqui. Uma das. A que enganou o cara. A esposa do humano e tal. E que é uma mariposa gigante e tal. Os vilcais. E como eles se estruturam como ganância. Ou como divindades. É tudo nas coxas. A relação deles com o pai do Hiakimaru é bem meia boca. Não serve para nada também. Então tem um monte de personagem que fica mal utilizado. Meio no vácuo. No mangá estou falando. Os próprios protagonistas que é o Dororo e o Hiakimaru. Fica sempre de tretinha. Tretando um com o outro. Toda santa hora o Dororo é sequestrado e quase morre. Toda santa hora o Hiakimaru vai salvar ele. O Hiakimaru ele pega um olho aqui. Uma orelha ali. Um braço. Uma perna aqui. E vai desenvolvendo o seu corpo. Mas só um pouquinho também. Não pega muitas partes. Várias partes ele não pega. O mangá fica em aberto. Completamente em aberto. Ele ficou tipo ah vou vagar em busca das minhas do resto do meu corpo. Ponto final. Meu pai já morreu. Minha mãe eu não lembro. Não lembro se a mãe dele morre. Cara eu li isso agora. Por que que é isso? Ele abandona o pai dele. O pai dele morre. O pai dele morre. Sacrificado pelo sangue. Pelo dilarejo. A mãe dele fica pescanteio. O irmão dele ele mata o irmão dele. No sangue frio assim. Uma luta bem nada a ver também. O irmão dele é bem merda também. Ele genocida mó galera lá na fronteira. O irmão dele é bem cuzão. Não tem os guarda-costas do irmão dele. Que nem tá no anime. Então o guarda-costas é só do anime. Esse cara é gente boa do anime. E ajuda o irmão dele. O irmão dele é muito raso. E muito samurai e nem a boca. Nem tem relação nenhuma construída junto com o irmão. Não é o vilão desfecho da luta final. Que nem no anime. E é a grande batalha do anime. Que é o Heakimaru contra o irmão dele. Que é o Tahou Maru. E cara. Assim. É um mangá de época. Sim. Tanto por retratar o Japão medieval. Quanto por retratar a origem dos traços. É bem novelona. Bem novelona. É bem Disney. Só que é um Disney bem pesadão. Bem gore. Então é tipo isso. E o traço não é feio nem nada. É um traço bacaninha até. Acho bacana o traço do Tezuka. Só que a composição dele narrativa. Não é a composição do cenário. A composição do cenário até que vai. Mas a composição narrativa dele é sempre horrível. É tudo muito apressado. Muito ansioso. Muito afobado. Não encadeia uma coisa na outra. E vai indo. E vai indo. E não dá pra perceber a densidade. A relação do corpo do Heiakimaru. Em relação às pessoas ao redor. Não tem grande impacto. O Dororo é sempre muito caricato. É muito pirralho. Sem noção. Fazendo putaria pra lá e pra cá. E moralista. Ao mesmo tempo bizarro. Então não sei. Eu não sou muito fã do mangá não. Eu gosto mais do anime. Na verdade bem mais. Mas eu gosto da ideia. As ideias são boas. Os arcos são meia boca. Mas as ideias são boas. E a brutalidade é. Sim. É digna de respeito. É um mangá. Sangue no zóio. Nesse sentido. Ou sangue pra fora do zóio. Porque é sangue pra todo lado. E a habilidade é muito forçada. Várias coisas muito forçadas. Como eu falei. A estrutura narrativa. A estrutura de contar uma história. No Tezuka. E principalmente. No como ele faz. Nesse mangá de quatro volumes. Mas que ele aborta no meio do caminho. É estranho. Entendeu? Eu não gosto da estrutura de construção. Em geral. Narrativa do negócio. A estrutura. Mas de densidade do negócio. Não angula. Não angula mesmo. Não sei que capa eu ponho pra esse negócio aqui também. Mas tipo. É referência. É isso que eu posso dizer. É referência. É isso. É algo histórico. E que tem muito fã. Tem muito fã. Assim. Fãs consolidados. Mas sendo bem sincero. Tirando a premissa. E tirando a criatividade do Tezuka. A parte. De habilidade dele como mangaka. Deixa muito a desejar. Ponto final. Deixa muito a desejar. Comparado com mangakas que eu conheço hoje em dia. Que é. Os herdeiros do Tezuka. Ele deixa realmente a desejar. Muita coisa. Então é isso pessoas. Espero que tenha sido válido. Essa review aqui. Tem lá o mangá novo. Que foi lançado no Japão em 2018. Não sei se é bom ou não. Tem o anime antigão. Que eu não vi ainda aqui. Não sei se é bom ou não. O anime recente é muito bom. Mas eu acho ele meio ruim em alguns episódios só. Mas eu acho que ele engrandece. E utiliza como inspiração. Como adaptação do mangá. Eu acho que ele é muito bom. Uma ótima adaptação. Uma adaptação que engrandece muito. É um caso típico de anime. Que é melhor que a obra original. Não tem como refutar isso. E os debates. Sei lá. De temáticas. Tipo. Mais contemporâneas. Que são mais. Nosso contexto. É muito melhor no anime. Claro. E o mangá não se dá o trabalho de fazer isso nunca. E é isso. Mal. Eu não queria ser tão negativo com o mangá. Embora eu goste da leitura. Eu acho uma leitura que flui bem. Ah. O mangá aqui é gostoso de ler. É. Um quadramento razoável. Mas ele é. Feijão com arroz. Só isso. Só feijão com arroz. E é isso. O Tezuka é muito maquinal. Ele é muito mecânico. O Tezuka é mecânico. Todas as histórias dele são mecânicas. Ele é extremamente criativo. Extremamente inventivo. Só que mecânico. Muito mecânico. Ele é bom em. Em ideias. E péssima em execução. Esse é o tipo de personagem. Tipo de. De descrição que eu dou pro Tezuka. É péssima em execução. E ótima em ideias. É a minha ideia. É a minha interpretação dele. Mas é isso. Espero que eu não tenha ofendido nenhum fã do mangá. Mas o anime eu não quis. Debater. Porque o anime é bom. O anime é legal pra caramba. Então é isso aí. Foi mal. Pessoal qualquer coisa. E até mais aí. Falou.